Tua beleza não se compara O teu body não se compara O teu smell não se compara És tão top, muito top Tens um rosto agilical Que me deixa toda normal O teu jeito sensual Nunca vi igual Outras babies não te aguentam Porque estás no outro level Elas te vejam Porque teu número é 7 Façam mal nas tuas mãos Fazem tanta confusão Só pensam em competição É uma coisa sem noção Façam mal nas tuas mãos Fazem tanta confusão Só pensam em competição É uma coisa sem noção Tua beleza não se compara O teu body não se compara O teu smell não se compara Uau, 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 uau És tão top, muito top Beleza rara é o que tu tens E não te vendes pelos bens materiais Tá sempre no top, tá sempre no top Nem paras com, ópera-se um stop Dessega tão top, dessega tão top Dona da moda até no TikTok Elas não aguentam com tanto poder Só dizem Passam a mão nas tuas mãos E fazem tanta confusão Só pensam em competição É uma coisa sem noção Passam a mão nas tuas mãos E fazem tanta confusão Só pensam em competição É uma coisa sem noção Teu beleza não se compara O teu body não se compara Teu smell não se compara Estão top Muito top Estão top Muito top Muito top Muito top Estão top Muito top Estão top Muito top Muito top Estão top Estão top Come from the bottom, now we're here That's how we do it, baby Uh, we're out, we're out Mad, mad